Hoje vamos começando em supermercados Planalto, por quê? 63 anos, gente, 63 anos o Planalto está completando e com muitas promoções maravilhosas, sempre facilitando a vida do cliente. Já estou com o Rafael Maggi e ele vai falar um pouquinho a respeito da geladeira cheia, um concurso. Eu achei bárbaro isso, gente, muito bom. Tudo bem contigo, Rafael? Oi, tudo bom e você, Tamires? Boa noite, pessoal, estamos vendo, né? Sobre o aniversário, nós fazemos 63 anos de Moarame região, nós temos em Caraíma, mas 63 anos atendendo nossos clientes, os filhos, os netos e as próximas gerações, se Deus quiser. E nós passamos esse momento agora, infelizmente esse momento pandêmico, subiu aí essa questão do pessoal pedindo, doações, as entidades. Aí essa campanha de concurso cultural veio casar muito bem, que é nós enchemos a geladeira da pessoa que participa, que faz a compra aqui, e ela ainda pode indicar uma entidade da cidade, da preferência dela, que nós fazemos a mesma coisa com a geladeira dessa entidade. E o melhor ainda é a acumulativa, ou seja, uma entidade pode ganhar mais do que uma vez. Ela ganha uma, duas, conforme for selecionados as pessoas indicarem a mesma, ela ganha de novo. Então assim, foi o jeito que a gente achou para comemorar, né? Às vezes a gente fala, então vamos falar muitos motivos para comemorar ultimamente, mas a gente tem que fazer por onde, sair da mesmice. E aí a gente pensou, não, vamos ajudar as pessoas, ajudar as entidades, e vamos comemorar o nosso aniversário juntos com a nossa comunidade, juntos com os nossos clientes. Daí você falou tudo, por quê? Porque o dia C das cooperativas, a da Cicred, o que aconteceu? Planalto também estava junto, né? Nessa campanha, que arrecadaram alimentos para a Dona Maria da Casa da Sopa, né? Associação Vida e Solidariedade. E supermercados Planalto sempre junto. Então, é isso, gente, tem muitas entidades passando por momentos difíceis, né, Rafael? Por momento da pandemia, né, nessa época que nós estamos aí passando por momentos bastante complicados. E as associações, onde tem crianças que ficam na associação, que vão estudar ou fazer cursos, não tem produtos para fazer alimentação, para fazer a comidinha das crianças. Então é por isso que Planalto agora está aí com esse concurso de geladeira cheia. Exato. Assim, nós somos uma empresa que estamos inserida mesmo na sociedade de Umarama e Caraíma. E nós estamos assim, sempre... Você conhece o nosso patrão. E assim, a gente sempre teve essa ideia de ajudar onde nós estamos. Então, hoje o Planalto tem mais de mil empregos diretos, ainda mais 200, 300 empregos indiretos. E a gente viu que é essa necessidade. Há dois anos atrás, nós já tínhamos feito aquela campanha só para as entidades, né? Que nós demos mais de 100 mil reais em vale-compras para as entidades. Tanto que algumas entidades agradeceram e falaram, ah, está acabando o meu vale agora e tal. Não, vamos vir com coisas novas aí. E aí também nós temos que atender a população. Então, além de preços baixos, que isso aí é o fundamental da nossa campanha, muito preços baixos, ofertas mesmo para valer. E essa questão, assim, humana, vamos dizer assim, humana, de entender o momento que nós passamos e tentar, assim, amenizar o sofrimento ou a angústia de algumas famílias que passam. E também ajudar as entidades, porque a gente entendeu e eles estão passando um período de alta demanda. Então, acho que casou tudo junto e, assim, estamos muito felizes no nosso aniversário. Fez aí uma semana, a participação está sendo... Nós sempre temos, assim, há um nível de rejeição. Estamos surpresos, porque a campanha está quase rejeição, quase zero. Então, em 63 anos, nós nunca tínhamos visto o pessoal mesmo ajudar e interessado. Então, a gente, em uma semana, já vemos que essa campanha está sendo um sucesso. E, em relação a supermercados e ao momento que nós passamos, nossas lojas também todas adequadas com a questão de higienização, sanitização, tudo perfeito para que a pessoa possa ter segurança também na hora de fazer a compra. Verdade. Aqui não entra sem máscara de jeito nenhum. Um dia aconteceu de eu esquecer, né? Cheguei na porta, lembrei da máscara, tive que voltar porque não deu para entrar no mercado. Aqui, higienização e também sem aglomeração. Esse é supermercado Esplanalto. Todas as lojas. Agora, vamos falar um pouquinho como que vai funcionar esse concurso cultural. Vamos passar de novo aí para vocês como que funciona para que vocês possam fazer parte e concorrer. Vamos lá, então. Vamos explicar. Qualquer compra que você fizer, não há um valor. Você comprou, passou no caixa, a moça vai te dar o cupom. No cupom você coloca seus dados, seu endereço, RG, enfim, e a entidade que você queira ajudar. Colocou o nome da entidade certinho, o verso tem um espaço para você fazer uma frase criativa. E a única exigência é que haja a palavra geladeira cheia. Fez a frase lá, criativa, coloca na nossa urna, em todas as lojas na frente tem uma urna. E nós todos os dias selecionamos. Todos os dias são dois selecionados. Então, todos os dias tem gente sendo selecionada. Então, todos os dias tem entregas de geladeira cheia. E é muito simples, não tem muito segredo. Também, quem é um dos nossos clientes antigos já participaram, sabe como funciona. Então, é simples. Passou, qualquer compra, em qualquer valor, ganha um cupom, escreve seus dados, indica a entidade e faz a frase. Coloca na urna e aí é só cruzar os dedinhos que nós ligamos aí para os contos selecionados. Todos os dias, duas telefonemas aí, pessoal. Hoje mesmo já fizemos as duas entregas de hoje e amanhã tem mais. Agora não tem aquele negócio lá das entidades vir no mercado e fazer um cadastro, alguma coisa assim. Não tem isso. Então, eu faço minha compra, vou preencher o meu cupom e atrás eu vou colocar, então, uma frase inteligente, uma frase interessante e a entidade que eu gostaria de ajudar. Exato, assim, o que tem é você que faz parte de uma entidade, né? Você pode indicar, as pessoas falam, pô, coloca o nosso nome lá. Porque, assim, em Umarama nós temos mais de 45 a 50 entidades cadastradas, até na prefeitura e tudo. Isso vale para todas as entidades. Então, você que tem a sua entidade de preferência, coloca o nome dela lá. A gente entra em contato com ela, fala, ó, você foi uma das selecionadas, indicada pelo cliente tal. E a gente, nós fizemos até, assim, a questão das entidades, em vez de nós já levarmos todos os dias para elas, Como é acumulativo, no final da campanha, no começo de agosto, nós vamos ligar para a entidade e falar, ó, você tem um acumulativo aqui de sete, oito indicações que dá X reais. Vem aqui, façam a compra, porque, vamos dar algum exemplo, um hospital tem uma necessidade, um alimento ou uma higiene, né? Já assistências de animais, eles já tem outra necessidade. Então, é uma ração, lógico, produto também de limpeza e tal. Então, para as entidades, elas vão ser livres a escolher o que elas querem dentro do valor das indicações que elas tiverem. Então, facilita para a entidade, facilita para nós também. E, assim, é para ajudar todo mundo. Todo mundo sai daqui muito satisfeito. O cliente é a entidade que foi indicada. Agora, esse concurso cultural, eu tenho um valor X para compra de mercado ou não? Ele tem um kit de mercadoria já pré-selecionado, mas você pode comprar um real, você ganha o cupom, e se você ganha para dez reais, é um cupom, né? Não é um, ah, comprei duzentos reais, vou ter mais cupons. Não, é um cupom por compra, independente do valor de compras do mercado. Então, se você comprou um pacote de fubá e de farinha de milho, você vai ganhar um cupom. Se você comprar dez pacotes de farinha de milho, é um cupom. É um cupom. Do seu cupom e a entidade que vocês queiram ajudar. Isso é prioridade, vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Promoções. Promoções todos os dias. Nós temos nosso panfleto semanal, ofertas diárias, terça e quarta, feirinha, quinta e sexta, festival de padaria. Então, ofertas não faltam. Motivos para ficar de geladeira cheia não faltam, literalmente. E agora também, agora é dia primeiro, tivemos mais uma reinauguração, uma novidade, que a nossa farmácia Planalto está juntinha à Anchieta, a Planalto Anchieta, ali na Praça Anchieta. Então, comprando lá, você também participa do concurso cultural. Restaurante do Iper, foi almoçar lá, também participa do concurso cultural. Ou seja, a rede de supermercados toda, você, qualquer produto que você adquirir, comprar, na nossa rede, você ganha o cupom para participar. Agora, preços especiais de panificador e confeitaria de supermercados Planalto, isso já faz um bocado de tempo, né? É, então, nós voltamos agora, toda quinta e sexta, nós temos o nosso festival de padaria e confeitaria. Acho que nós somos a única rede que temos o pastel de Belém. Né? Nós temos o pastelzinho de Belém aqui, com a receita muito tradicional. Eu morei lá, é muito parecido do original, não perde, não. Então, assim, nós temos uma variedade muito diferente. O nosso processo não é um processo, vamos dizer assim, artesanal, né? Então, nossos produtos de padaria e confeitaria têm um sabor diferente, né? Têm uma qualidade diferente. E aí, junto num festival de quinta e sexta, quando o precinho mais em conta, então, é só aproveitar e cuidar do corpinho, para não abusar, né? Essa é a nossa preocupação, mas vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Algo mais que você queira falar aí do nosso concurso cultural, nossa geladeira cheia, gente, que é tudo de bom. Olha só que promoção. Eu lembro que o Planalto, uma vez, fez com dinheiro, né? Sim. Era para as entidades, valor X e Vá. Eu achei bárbaro. Agora, essa geladeira cheia também ajuda bastante. É porque, assim, quando nós atendemos as entidades, nosso aniversário de 61, ele atendia a entidade, né? O cliente ajudava a entidade selecionando ela. E ele ganhava as promoções. Agora, ele ganha promoções, geladeira cheia para ele e ainda ajuda a entidade. Então, assim, aquilo que foi um esboço de ajudar as entidades de 61, 61 anos, né? Nesses 63 anos, ele tomou uma forma maior ainda, melhor, porque a entidade ajuda, as pessoas também têm essa ajuda. Existem algumas pessoas, né? Que, às vezes, compram e não colocam até no nome dela. Colocam no nome de uma pessoa que sabe que é mais necessitada. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão sensíveis a essa causa solidária. Então, a gente está junto também, tanto que nossos lugares juntos em todos os momentos. E vamos aí juntos em todos os momentos, até as coisas melhorarem mais ainda. Graças a Deus, a vacina aí já está dando ajuda aí. Verdade, é verdade. Vamos vacinar, né, pessoal? Bom, eu quero te agradecer carinhosamente por este momento. Supermercados Planalto, que está com o programa da Tamires, vai fazer 15 anos em outubro, né? Já é bastante tempo, é bastante tempo. Abraço para a direção de supermercados Planalto, a diretoria toda, para o Sr. Joaquim. Ele falando do pastel de Belém, que é o pastel, uma receita lá de Portugal, né? O Sr. Joaquim sempre fala para mim do pastel de Belém. Então, eu acho que está na hora de eu experimentar o pastel de Belém, porque eu não comi ainda, gente, e eu sou bastante curiosa. Vamos finalizando, então, o nosso bate-papo. Deixe a tua mensagem final. Bem, venha com o aniversário de 63 anos, participe da nossa campanha, o concurso cultural, e, com certeza, motivos de sair geladeira cheia, você não vai faltar, não.